Alô? Alô, quem tá falando comigo, Arleta? É. Aqui tá a senhora, tudo tranquilo? Tudo bom. E quem é que tá falando, que eu não tô com ensino a fala? É Manuel. Qual o Manuel? É teu trabalho na Trans Express, uma empresa que presta serviço e encomenda. E o que é? É uma encomenda que chegou aqui pra senhora, mas alguém tinha que vir buscar aqui. Aonde? É o seguinte, é que tem encomenda que chegou com esse endereço aqui na caixa. Rua 15 de novembro, número 721. Pois é ele mesmo. Porque tem que saber se encomenda a sua mesma, que se não vier buscar, volta lá pro depósito. Aí é onde a gente vai procurar. A senhora não quer que eu abra não pra ver se é da senhora mesmo? Não, se o senhor confiar, a gente pode pegar e chegar aí, eu sei se é minha ou se não é. Não tem uma norma da empresa, a gente só pode liberar. Se tiver certeza, a senhora não quer não, Dona Alete. Eu abro essa caixa só pra conferir. Abra. Pois é, espera aí na linha só um pouquinho. Tá bom. Eita. 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 Eita.